E rapaziada e moçada do canal, mais um vídeo para vocês, vou dizer, ô gente, o Thiago tá falando e a boca tá fechada, que diabo que marmotagem é essa aí, ó, as tecnologias, meu amigo, é porque como eu venho pro mato, eu não gosto de ficar falando aqui, senão o bicho vão se espantar, né, quando escutar, aí tem uns caras que diz, ah, tu fala muito baixo, eu digo, rapaz, tem que falar baixo, senão o bicho espanta, os caras, tem sujeira dentro dos ouvidos, rapaz, vocês tem que tirar a cera de dentro dos ouvidos de vocês, cara, bora lá, bora lá, cara, pense, é muito massa tá aqui nesse lugar, porque eu tenho que fazer uma caminhada, ó, eu tô dizendo, eu tenho que falar baixo, entendeu, porque as bichinhas tão lá longe, eu tô indo pro lugar das marrecas e, ó, elas tão lá do outro lado, tenho que ir devagarzinho, tenho que atravessar o morro, elas ficam lá do outro lado, eu tenho que ir devagarzinho, vamos chegar lá nela, bora lá, bora, ah, ó, cara, a vegetação daqui é bacana, eu olho pra esse lugar, só imagino lambu e juriti caminhando nesse lugar, eu vim até botar a câmera de caça aí, pra ver se eu consigo filmar algo em juriti, ó, tô chegando aí onde as lambu, onde as frangos d'água tá, as marreca, porra, isso que é fresco, lugarzinho é massa, cara, fechado, já que eu vou mostrar pra vocês a estratégia do homem, eu cheguei e pensei que não tinha, mas olha o que tinha lá na frente, digo, ai, papai, me embrulha, casalzinho, lá na frente, distância e longe, mais ou menos uns 40, 50 metros, eu queria que as duas ficassem uma pertinho da outra, você entendeu, mas nessa hora, ó, ela levantou as cabeças, eu digo, opa, o que será que elas estão vendo aqui, a outra tá com a cabeça baixa, que tava de boa, né, eu digo, não, deixa eu ver logo aqui se eu tiro um fino, tem calma, peraí, deixa eu respirar direito, deixou, é, ó, o bloody hell, ó, o que foi que espantou ela? o cabo apareceu, o pescador, eita filho, uma égua, gente boa, vai com Deus, vai com Deus, vai com Deus, vai com Deus, tá perdoado, vou fazer um teste de mira aqui pra saber se a bicha tá, aí, pelo menos no rumo, tá vendo lá o gravetinho? ó, moleque, meu amigo, acabei de dar, ó, lá na beira do rio, uns 40 metros de distância, se não for mais, cara, e foi bem no rumo, tô usando o Pro Max, da rifle, ó, o chumbinho, meu amigo, eu ia até fazer um ajuste nesse lugar, ó, aqui, ó, se vocês olharem, a água tá muito longe, não, ó, a água tá bem ali, tem uma distância mais ou menos de uns 40 metros, mas é aquele tiro que vale a pena, eu ia fazer uma barricada bem aqui na frente de pau, pra poder ficar mais perto, cara, não precisa, a água subiu mais de 3 metros, não tem nenhuma semana que eu vim aqui, eu vim pegar uma câmera que eu deixei escondida aqui, e ela subiu muito, cara, aqui é um dos lugares mais estratégicos que eu já vi, ó, tem onde deixar a carabina presinha, tem um pauzinho de baladeira aqui, que eu vou dizer, esse aqui, se eu não tiver essa baladeira, eu pegarra ele, ó, perfeitinho, chega aí curvado, ó, pra onde é a beira do rio, só pra vocês terem ideia, ó, o cara da canoa ele foi, eu não sei se ele tá indo pela beirada, se ele tiver indo pela beirada, ele vai espantar todo mundo pra cá de novo, então eu vou ficar um pouquinho de tempo aqui, né, olha, vê não, cara, nem, não vê nem nada, e à medida que a água fosse vindo pra cá, elas vão ficando cada vez mais na beiradinha, dá um tempo que eu vou pegar com a mão, vou pegar com a mão, ó, limpei aqui o caminho, pra fazer uma varedinha, pra quando eu chegar, fazer barulho pisando nas folhas, esse aqui já é pra próxima semana, ó, até essa semana quando eu vim aqui, ainda vou esperar um tiquinho de tempo aqui, pra ver se aparece alguma, pois é, moçada, finalizando mais o vídeo, cara, incrível, cara, como hoje só teve aquelas duas marrecas lá, e hoje só, rio cheio demais, ó, aquele pau bem ali, pra você ter ideia, eu botei a mochila no tronco dele no dia, naquela última vez que eu vim ver as marrecas, ó, já tá quase uns 3 metros a água passando, tem uns gavinhão cantando ali, feitos condenados, acredito eu que ia ter comendo peixe na beirada da água, moço, agora aqui, moço, vai encher ligeiro, e a quantidade de peixe que vai aparecer aqui, não é normal, eu não trouxe a varinha hoje, né, vou dar uma trégua pros peixes esses dias, né, porque a gente também não pode exagerar, gente, foi 4 vezes, tá ótimo, espera um tempo, pra depois vir de novo, mas esse paraíso é perfeito, cara, beleza? Beleza? Pois, agora eu vou lá em outra câmera, botei uma câmera lá, vou na outra, saber se filmou alguma coisa, ó, o arco-íris, vamos ver se filmou alguma coisa, que lá é uma ceva de Juriti, depois, outro vídeo, é lá, abração, beijo na bunda, se inscreve no canal, dá aquele like e é nóis!